Liberdade, liberdade, abre as asas sobre nós e que a voz da igualdade seja sempre a nossa voz. Samba e enredo Imperatriz Leopoldinense, 1989. O Dia Nacional da Consciência Negra é comemorado em 20 de novembro, sendo dedicado à reflexão sobre o papel do negro na sociedade brasileira. A data também homenageia Zumbi dos Palmares, símbolo de resistência e luta contra a escravidão, que lutou até a morte pela cultura e liberdade do seu povo. A criação desta data pede mais do que uma comemoração, e sim um momento de conscientização e reflexão sobre a importância da cultura e do povo africano na formação da cultura nacional. Foi assim que o SEAD Putti Lazzarotto pensou a Semana da Consciência Negra, apresentando desde o dia 12 de novembro uma extensa programação para alunos e professores. Uma das atividades foi a oficina de capoeira com o mestre Pernambuco, que é aluno do SEAD. Além de mostrar a prática da capoeira, ele ainda reforçou a importância desta como uma forma de manter e valorizar a cultura africana. A capoeira faz parte da nossa história, não é qualquer país que tem uma arte, nós temos a nossa. A nossa capoeira nasceu aqui e já migrou para diversos países do mundo, eu acho que deve estar atualmente mais ou menos em 180 países do mundo já. Aqui justamente mostra os dez mestres principais, que foram pioneiros de capoeira aqui no estado do Paraná. O evento também contou com exposição de fotos, objetos, varal de poemas, oficina de música e roda de leitura. Música 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 Música